Como a gente tipicamente só consegue vender para mais ou menos 1% na nossa audiência, quanto maior for a quantidade de pessoas, naturalmente maior o nosso potencial de vendas. Então isso é um primeiro ponto. Além da quantidade de pessoas em uma audiência, a gente também precisa ter uma preocupação com a qualidade dessas pessoas. O que significa qualidade? Às vezes você tem mil pessoas que estão te seguindo e você tem um produto com determinado valor que a maioria dessas pessoas, por exemplo, não conseguiria comprar porque as pessoas que estão te seguindo são pessoas, entre aspas, erradas. São as pessoas que, por exemplo, talvez ou elas não tenham interesse em particular naquilo que você vende ou elas não tenham sequer o poder aquisitivo para aquilo que você vende. A qualidade dela tem a ver com essa relação entre aquilo que você vende e aquilo que é o potencial dela de efetivamente comprar aquilo que você vende. Então não é só uma questão realmente de quantidade de pessoas, é uma questão de quantidade de pessoas e qualidade de pessoas. Então esses dois parâmetros são importantes para a gente entender quando a gente fala de audiência. Tá bom?